Ei, 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 nasci pra cantar, eu cantarei Ei, 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 nasci pra cantar, eu cantarei Nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra Nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra Ei, 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 nasci pra cantar, eu cantarei Ei, 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 nasci pra cantar, eu cantarei Nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra Nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra Ei, 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 nasci pra cantar, eu cantarei Ei, 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 nasce pra cantar, eu cantarei Vive o pedreiro do prumo, o abelha do sumo, o pescador do anzol O campeão da taça, o camelo da praça, eu canto o forró O campeão da taça, o camelo da praça, eu canto o forró Ei, 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 nasce pra cantar, eu cantarei Ei, 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 nasce pra cantar, eu cantarei Mas se como a sina de cigarra Aonde eu chegar, tem farra Mas se como a sina de cigarra Aonde eu chegar, tem farra Ei, 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 nasce pra cantar, eu cantarei Ei, 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 nasce pra cantar, eu cantarei Ei, ei, nasce pra cantar, eu cantarei Ei, 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 nasce pra cantar, eu cantarei Toda criança quer, toda criança quer crescer Toda criança quer ser um adulto E todo adulto quer, todo adulto quer crescer Para vencer e ter acesso ao mundo E todo mundo quer, e todo mundo quer saber De onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai Por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer Toda criança quer, toda criança quer crescer Toda criança quer ser um adulto E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer Para vencer e ter acesso ao mundo E todo mundo quer, e todo mundo quer saber De onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai Por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer Toda criança quer, toda criança quer crescer Toda criança quer ser um adulto E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer Para vencer e ter acesso ao mundo E todo mundo quer, e todo mundo quer saber De onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai Por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer Toda criança quer, toda criança quer crescer Toda criança quer ser um adulto E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer Para vencer e ter acesso ao mundo E todo mundo quer, e todo mundo quer saber De onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai Por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer E todo mundo quer, por que é que cai, pois todo mundo quer